o que é certo você que boca é uma gente chupa na sexta seus dentes você quer chupar meu dente que a boca se tiver na tua boca não é feitiço é na boca dela mano que eu tenho um feitiço tá ligado vou sair sim mas também rapaz obrigado por mim não sabe como fazer esse negócio é que ele não tá tão bom amor 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 doido fala galerinha do meu canal tudo bem com vocês Gente, estou ensinando mais um vídeo aqui pra vocês. E vocês não têm ideia de quem é o cameraman. Sou eu. Sou eu. Gente, seguinte, vou fazer café da tarde pra ele, né? Hoje eu fiz café da manhã, né? Não é não? Ele estava muito gostoso. Saiu no canal dele, como vocês viram. E agora eu vou fazer um cafezinho da tarde especial, né, bebê? Você gostou que nem a pessoa que vai fazer ou não? Oi? Você gostou que nem a pessoa que vai fazer ou não? Ah, você é gostoso igual a pessoa que vai fazer? Aham. É, daí você tinha que, né? É, é... Vai alimentar café, né? Isso, vai alimentar o café. Se tiver gostoso, você já vai saber. E se tiver ruim, você vai fingir que está bom, entendeu? Beleza. Ela cozinha mal, mas eu gosto? Ah, eu cozinho mal? Não, eu vou fazer, gente, pra ele. Tapioca. Vai fazer tapioca. Cara, eu amo, beijinho. Frango. Frango. E queijo. Queijo, nunca nem vi. E peito de peru. E requeijão. É uma panelada, hein? E vai ficar muito bom. Então, é isso, galera. Eu estou fazendo aqui, ó. Frango. Você dá pra fazer mais concentrada. Ah, né? Você quer me mostrar? Uhum. Eita. Só não grava muito pra baixo, porque... Aham, porque o YouTube é um... Eu já vou ela. Eu já tô com uma tossezinha, mãe. Olha você que trabalha com remédio pra tosse, mano. Você que tem... Você vai na farmácia comigo depois? Vou. Vocês compram os remédios. Uhum. Daqueles de um comprimido, é dois, né? Que comprimido? Oxi. Não, mano. É... É mais pra grife, né? Eu sou, né? Galera, sabe que eu tô suando. Ó, eu tô fazendo aqui, gente. O frango. Uhum. O frango. Eu vou grelhar o frango primeiro, entendeu? Tem que grelhar o frango, tem que grelhar, porque se não grelhar, não presta. Você gosta de frango grelhado? Gosto. É a primeira vez que eu vou comer, mas eu acho bom. Mas você nunca provou. Alguma menina já cozinhou pra você, letrado? Já. Já. Ah. É! Ó. Esquece. O povo tipo a gente, sabia? Porque nós estamos lindos. Você é linda. Como você é lindo, você dá certo com lindo. Que nem eu. Mas eu te acho bonito. Eu sei, mas não é tão bonito, né? Tu me acha mais engraçado ou bonito? Fala a verdade, cara. Engraçado, né? Não, você é bonito e engraçado. Mas por você ser engraçado, você fica mais bonito ainda. Mais bonito, né? Então você, galera, que é feio, não precisa, mas... Só trabalhar a piada. Só você ser engraçado, você já tá conquistando corações das mulheradas. Como que faz pra conquistar o meu coração? O teu coração... O teu coração... Tô conquistando a passo a passo, né? Eu acho que você devia fazer café da manhã pra mim. Eu vou fazer amanhã. Eu vou fazer um café. Tem que fazer um café da manhã pra mim. Deixa nos comentários aí, galera. Se vocês comentarem bastante, eu vou fazer. Beleza? Mas tem que comentar bastante, galera. Bastante mesmo. Uma meta aí, de like. É linda. Pesta também é linda. Caralho, gente. É muito lindo. Eu sei que o cara que ele casar, mas tu, que vai ser eu... São tudo demais, né? Ele só tem que saber que eu como pra caralho. Não, agora sim. Vou lavar pra rolê, meu patrão. Aí o estrago, o buraco ela deixa, onde ela passa. É, gente. Pensa pra mulher bonita pra comer. Essa daqui e a mãezinha como que só a gente tá fera. Tá pra matar o Toguro, eu ouvi dizer. Toguro, Toguro. Gastando caralho. Toguro gasta, viu? Leva mais contato aí junto, misericórdia. E cadê a tapioca? Como é que tu me convida pra fazer o... Pra fazer uma... Pra fazer o quê? Uma... Tô zoando, pô. Ah, tá. Ei, tem tapioca, coelha, você sabe? Oi, tudo bem? E aí? Tudo legal? Você rige aí? Eu quero puxar um... Olha aí, ó, seu nome. Sorriso bonito da menina aqui. É? É, dessa, porque o dela é mãe. Olha, raparigo. Quem? É, não, tô dizendo assim, que ela vai quase casar, né? Quem? Coelhinha? Tô solteira. Coelhinha solteira. É? Então foi o sonho aí, onde que tu tá... Eita, que a tia acabou de limpar o fogão. Vai me matar, pera. Ele tá... Agora garra tem jeito aqui, também não aguenta não. O que é? Vem. Olha, olha, olha. Vamos explodir. A tampa é maior que a panela? Para explodir, né? Nossa responsabilidade não é comum. Fizer as coisas certas sempre em primeiro lugar, né, gente? Você é muito motivado. O que é certo pra você? Que boca. Eu imagino chupando assim, seus dentes. Você quer chupar meu dente? Tua boca. Se tiver na tua boca, mano. Você quer ter esse feitiço de chupar o dente de alguém? Eu não. Não, não é feitiço. É na boca dela, mano, que eu tenho um feitiço, tá ligado? Cara, eu sei que essa é boa quando eu começo. Bonita, né? Ele tá fumando dentro da minha boca, eu tenho certeza. Não, é? É o zoom. Muito lindo. Tu também, é muito lindo. Seu também. Ah, raparigo. Já me dá o seu. Vai, sorri. Faz a cara da besta fera. Olha lá, não me dá conta não, velho. Ah, porra. Dá. Hã? Dá. Eu dou conta? Dá, eu tô falando que eu não dou conta de... Pois é. Eu não sei lidar com você, mano. Não sei rir, entendeu? Aham. É isso, família. Vou fazer a tapioquinha pra ele e já, já... Já, já fica pronto e eu mostro pra vocês, tá bom? Fala, galera aqui do canal Mansão Cortes Maromba. Mano, é vídeo novo todo dia e toda hora. Só as melhores partes. Então é o seguinte, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e esquece, filho. Daqui a pouco tem mais vídeo. Tchau, tchau.